E aí parceiros, beleza? Beleza? Tudo bem? A gente fazendo mais um videozinho aqui, a gente acabou de passar a Maraial Era Maraial, não era? Isso Maraial, Maraial E tinha uma placa ali chamada Paraíso do Sul, tá? Eu não sei Não conheço, pra falar a verdade, é a primeira vez que a gente tá passando aqui nesse trecho A gente saiu de Palmares, não chegou a passar em Catende, tá pessoal? Nós pegamos um trevo pra esquerda, aí a Vânia fala que eu fico falando no vídeo E gesticulando, como se o pessoal estivesse vendo Que aí eu fico falando, é pra esquerda, né? E fico apontando com a mão Então a gente, antes de Catende, a gente pegou um trevo sentido Garanhuns, tá? Aí passamos em Maraial, aí tinha uma placa chamada Paraíso Azul, que eu não sei o que que é Se é uma cidade ou o que que era Paraíso do Sul Ah, era Paraíso do Sul, né? É Paraíso do Sul E agora nós estamos aqui nessa rodovia que eu nunca andei Ó, Igarapéba 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 Ah, os bois ali, ó Então esse trecho aqui é novo, eu nunca fiz esse trecho, galera Nunca fiz, primeira vez Primeira vez que a gente tá fazendo esse trecho aqui A pista tá boa, tá? Não tem acostamento Né? Tem uma parte ali pra trás que eu tentei gravar, mas não consegui Que tinha Formava, tipo, um corredor, não sei, assim, de Corredor de mato Bem bacana mesmo, né? Eu acho que os caminhões baú passavam E quando os caminhões baú passavam Foi cortando a grama, então ficou um paredão Pena que não deu pra mostrar Ah, será que aqui tem internet? Tem nada Mas o trecho aqui é bem bonito, viu? Igarapéba Igarapéba Maraial É Pernambuco? Eu sei que Maraial era Lagoas E agora? Olha, eu não sei o que falar dessa região aqui Não conhece também não, né, tio? Se é Pernambuco ou Lagoas Mas do jeito que tá o asfalto, dá pra dizer que é Lagoas Mas o de Alagoas é melhor, tio É não, tio, é PE126 Então é Pernambuco Agora eu pensei que Maraial fosse Alagoas, sabe Que apesar que ali era o acesso Pra Maraial, né Mas não, não sei, não sei, realmente eu não sei Mas aqui é Pernambuco Porque a rodovia é PE126 Ó, é o que? O restaurante? Agora o cheirinho veio aqui, hein É daqui, Dica É, eu sei Não, a cozinheira aqui, ó O cheiro veio aqui agora, o cheiro E Garapé, pra galera Primeira vez que eu passo aqui, nunca passei não Esse trecho aqui Bem bacana aqui E é um trecho bem sinuoso também, né Sinuoso e montanhoso, né Agora o lugar bom pra dirigir é ali Vitória da Conquista É aquele tapetão, né É só o retão, né Só o retão Na Bahia, né Você perde vista lá na frente, no horizonte É, é, Tocinha Parece que você passa de milagres pra lá, né Isso Aqui, a rodovia é a 101 Aham Ali é a 101? É a 116 A 101 é pelo litoral, né Em Minas é o pior trecho dela, né É, é porque é muito sinuoso também, né E montanhoso, né Depois que você sai de milagres, aí sim Até ir pra cá Tem mais de problema fiz Ué? Tem água ainda por aqui Atravessa o resto da Bahia Atravessa a Sergipe Atravessa a Lagocha E quando chega em Pernambuco O lugar teve umas curvas Mas é coisa leve, né É, são leves E agora tudo duplicado, né É Agora Tá bom de andar Estão cercando aqui Igarapéba Aí, fazendo alguma coisa aqui É, fazendo cerca, né Criaboi lá Os boi já tá lá Não, mas tem até tijolos Areia Aí, vão construir alguma coisinha, né Eles estão derrubando os matos pra criar boi Fazer pastos Ela chegou e falou Papai, posso dormir, papai? Foi? Foi Pode, meu Chega, tá de boca aberta Olha o gás Você não quer não, né Ah, eu botei o que eu queria Vou esperar mais um cadinho Que nem diz o carioca Lá de Vitória Lá de Como eu falo disso? Campos Campos dos Goitacazes Os caras falam Um cadinho Você tá bom Eu não sei se ali é perto de Minas É perto de Minas ali? É É perto de Minas, né Campos? Tá usando isso É O carioca não fala assim Não, fala não Eu sei Mas lá em Campos do Jordão Essa é a da divisa Já puxa um pouco É Barra de verde Não sei se vê aqui Aí o cara acelera também É Porque é descendo, né Ele aproveita Aqui já tem bastante pasta, hein É Olha que bonito E era a cana E era a cana, né Dá pra ver pelas estradas É, onde você vê essas estradas cortadas assim Era a cana A bolsa e a cana As ursinas falam tudo, né É, cria gato É, cria gato e não dá tanto trabalho Um monte de obra É só vacinar o animal e jogar no pasto Você pega Você pega dois Dois vaqueiros, né Mas tanta coisa no mundo E aí, ó O cara que vai com uma moto aí Com essa estradinha aí Dá conta de tudo sozinho Aí, tá vendo Que não é só eu Não Pega o que, tio E vai dar conta sozinho Uma moto Tá vendo Vai rabar a flaca com a moto, tio É Vai juntar a flaca com a moto Sim Não é Aí, ó Só a Vânia que der de cavalo Não, cavalo Aqui o paredão de mato que eu falei Isso aqui Isso é pouco ainda Tá vendo Aqui, ó Que fica colado Parece que cortaram, né Parece que apararam a grama Eu falo isso pra Vânia, tio Agora não Seu tudo bem, né Fala Não tem problema não Agora eu mandei o que fala O tio A ansiedade É, né Posso ir Retrocar o tio, não Ah, tá bom Há 20 anos atrás Ela fazia isso Vânia Era não Ela falou que é só com um cavalo 10, 12 quilos vaqueiros Andando atrás do boi Dos guardas dele O cara com a moto só dá conta Ela fala Não, tem que ser cavalo Eu morro atrapalho um cavalo Melhor que um cavalo, amor O vizinho lá Foi pro lado dela Quase a esquiva lá Como é que é, tio? O tião lá Tinha um bar lá O meu vizinho É Quando ele foi lá pra Pra Bahia Lá pro lado da Barra da esquiva É Pula região ali Aí encontrou um primo dele Criando um gado Lá É, só tem um vaqueiro só É Com a moto da conta de tudo Aham Aí vendeu tudo que ele tinha lá E foi embora Comprou gado Comprou gado E comprou uma área De grande Sério? É Foi A última vez que eu vi ele Tava com 420 cabeças Caramba É Olha que legal aqui Mas ele tem um bom patrimônio Aham Amor Esses vídeos não vão ficar legal Olha pra aí A balança Tu tá vendo? É O cara analfabeta É É, do tio? É O tio É Sabia muito pouco dele Oi Aí quando eu conversando com ele Ele era de Forte Seguro, né? Eu atendi na Palma do Seguro Na Bahia, né? É Em 88 Quando o Bahia foi campeão Fui lá onde tinha aquele palco na praia Lá É Que eu fui mais porque eu queria Realmente conhecer a lambada de perto Que tava Numa febre danada Aham Só naquela época eu dançava lá É Eu tava lá Dançando as meninas lá Com turistas Turistano Que aí ele Trabalhou numa pousada Olha São Benedito São Benedito São Benedito do Sul Do Sul, não? É, né? São Benedito do Sul É Sul da onde? Sul de Pernambuco É, né? É Aqui é divisa com Pernambuco Com Alagoas Pra lá é novo Você vai pra lá É norte Pra cá é sul Ali onde tá Nós estamos, amor Onde a gente mora lá É eleitoral norte Quem vai pra cá Vai sentido norte Quem vai pra lá É sentido sul E aqui é bem divisa Com Alagoas Quer dizer Bem não, né? Divisa com Alagoas É pra ali, né? Não, né? Bom, dessa comida Que a gente pode comer frio É, né? Arroz carreteiro, né? É Arroz carreteiro Olha, tio Que tamanho de pedra É Não é? Uma pedra aqui? É Ah, uma aqui Ah, aquele morro ali Todinha uma pedra É Era como é o nome do lugar ali São o quê? São Benedito Não foi, mamãe Esse foi, tá vendo? Boa noite 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 Que não tem arrustamento Eles não são o cara, né? Aí tem um buraco ali E dá só ele na cabeça Deve conhecer a estrada, né? Nessa carreira que ele tá indo Não sei não se conhece não Região bonita É igual a União dos Palmares, viu, tio? O União dos Palmares também é bem bacana, viu? Aquela região de União Que Sai da 101 Pega o União dos Palmares, né? Vai sair Vai sair aqui pra cima também, viu, tio? Eu lembro que a gente passou em Garanhuns Quando a gente veio Quando eu vi uma vez de carro lá de São Paulo A gente passou Messias, né? Depois que passou Messias Aí a gente Vamos andar aqui Aqui, amor Aqui, atrás do carro aqui, tá? Tem lavoura de cama, tio Tem Vai comer? Vou, tio Não, tá aqui atrás, tio Isso aí é do senhor Se você quiser comer O teu não tá aqui, não? Não, o meu tá aqui pra trás Nossa senhora Ela botou comigo aqui pra uma semana Ela vai comer um pouquinho também Fazer com o meu É, ela É, deve ser Ninguém vai se importar de criança Não, e faz aqui atrás do carro, tá? Tá Tchau, tchau Tchau